Dragon Ball na fila, nada a ver. Pegue um controle e relaxe. Esse jogo oferece a melhor experiência com controle. Portanto, pegue um controle da Xbox. Um controle DualSense e qualquer disposição semelhante. Tô com o meu em mãos. Pra cima. Só que eu tô com o controle do Playstation, que é infinitamente superior ao Xbox, tá? Não vou ler, não vou ler. Só começa o jogo que eu não quero ler. Mano, olha a música desse filho da puta, velho. Isso aí é louco. A gente vai na frente fazendo merda. E a gente atrás com o pano na mão. Neto no zero. Ah, não tem... Pô, japonês, né, guys? O que vocês acham? Japonês ou inglês pra dublagem? Japonês, né? Aí sabem muito. Modo janela sem borda. Resolução. Auto-alcance dinâmico. Brilho. Ué, não aparece o brilho? Deixa 50 mesmo. No real, foi mais baixa do dia. Mano, eu não abri stream do YouTube, velho. Tô chapando. Calma aí. Estilo de luta. Estilo de luta. Jogou dois panéis de vitória com o trinco. Floração de atuação de batalha. Floração de atuação de atuação. Espadrão. É, sei lá, mano. Carregar aqui. Guarda. Guarda é o que, mano? Defesa? Descer. Acender. Pular. Ataque de investida. Percepção. Avanço. Explosão de rim. Overcâmera. Bom, vai ter um tutorialzinho, eu acho, né? Assistência de batalha? Zero. Tá de louco? Tá louco? Assim. Assistência de combo desativa tudo, mano. Assistência de guarda desativa tudo. O pai é hardcore, mano. Não quero ajuda de ninguém. Pô, já começou o jogo. Ah, entendi. PAUSE! Vou pegar meu top. Troca. Comigo. Vou escrever igual uma criança pras pessoas ficarem bravas. Valeu, hein? Descer. R2-X. Arrancado do dragão. Olha! Pô, mas vai ficar pulando a tela do Lolo na minha frente mesmo, mano? Não consigo me distanciar do cara. Arrancado do dragão. Olha que zica, mano. Não consigo me distanciar do lado, mano. Nossa, mas como é que eu vou apertar esses dois bagulhos junto? R2-X. 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 R3-X. R2-X. R3-X. R3-X. Vou ter que blindar top mesmo, mano. Ufa, meu, jungle fez a boa. Combo de investida. Quadrado triângulo. R3-X. R3-X. O que é isso? Ative o esmagamento de poder total Segurando até carregar completamente Nogachou seu oponente Toma, vagabundo Ih, tomou um pau e fugiu Faz silencio, Vegeta Por que pulam? Tem como pular o bagulho Cara, que gráfico lindo, né, mano? Mas galera, qual que é a premissa desse Dragon Ball Que eu acabei de gastar 300 reais Eu nem sei do que que é o jogo, mano Nossa senhora Bom, depois nós ver Jogar online, o competitivo, tá muito bom Ah, o jogo é pra jogar ranked Mas dá pra ter modo história Eu gosto do modo história, mano Nossa, eu pegando o controle e vou jogar LOL Voltamos pro que vocês vieram assistir Voltamos pro Dragon Ball Iniciar jogo Batalha de episódio Deve ser isso aqui, né Invocar Shenlong Olha, mano Caralho, tem logo dessa Galeria, loja de personalização Olha só, mano Batalha de treinamento O treinamento ele deixa o meu boneco mais forte? Não, né Vamos só jogar Modo história Mano, deixa eu colocar uma música de próximo aqui, véi Um 7 Nossa, mano Que cara vagabundo, véi O Boris Breach é muito bom, véi Deixa eu colocar o 7 dele no Brasil Que eu não vi, mano Deixa eu ver Poxa, não saiu o 7 dele no... Na Tomorrow do Brasil? Cara, que merda Ah, mas vai sair, baianinho O CC tá ligado? Vai sair, né É Breja ou Breja que fala? Mas mano, como que um cara desse não toca no Main Stage, mano? Esses caras tão loucos da cabeça, véi Tá doido Novo jogo Ué, sou obrigado a jogar com o Goku? Pois Não vamos, né Vamos bater aqui no Piccolo primeiro O que vai ser o primeiro? Cara, Dragon Ball é atemporal, né Daqui a 50 anos vai ter jogo do Dragon Ball saindo E eu vou estar jogando, véi Eu vou ter 78 anos Começou no Raditz Tinha que começar no Goku criança, mano Só que é isso aí Oh, mas não tem Camerone Rarão Nossa, nem sei o que eu fiz, gala Mano, galera Vou ter que ver os combos, mano Como que não sai magia? Muito obrigado, meu mano E o Igor ADF pelo sub Tamo junto, meu querido Seja muito bem-vindo aí, meu bro Vai, se serem que eu carregue o jogo 1v9 Eu vou ter que ver ULTIMATE HUNTER, rapaz O que que nós usa? Eu nem sei a secundária Eu posso ir de Demolish, mas no Bala Top Na real, os caras tem um Talon que vai ficar subindo na minha cabeça o jogo inteiro, mano Eu vou pegar pra teamfight Detalhes da batalha Explicação dos controles Kamehameha Aqui, ó R2 triângulo Super Kamehameha R2 bolinha O que eu vou dar um Kamehameha na cara dele agora é brincadeira Vai, já tem um Kamehameha Tchê, ó Tá, não tem um Kamehameha Eu vouους Vamos ver Tchê, ó Tchê O que eu vou fazer? Kamehameha R2, tá, não tem um Kamehameha É, vai um Kamehameha É, vai um Kamehameha Eu vou fazer assim, comparação Vou fazer assim, com um Kamehameha E Birthday, vai um Kamehameha E aí, vai um Kamehameha Não estou entendendo nada, galera. Sentido selvagem? Nossa, estou perdendo meu Ki. Tô tomando um pau, velho. Não sei o que tá acontecendo, velho. Bom, depois nós vamos ver. Carregar Ki. Kamehameha, Meteoro Esmagador. Super Kamehameha, R2 bolinha. Queria mandar o desse, hein? Kamehameha, R2 bolinha. Kamehameha, R2 bolinha. Caramba. Mano, mas... Não estou parecendo infinita? Kamehameha, R2 bolinha. Luta infinita da porra, velho. Olha o Gohanzinho, mano. Mano, quando eu tiver um filho, ele vai fazer cosplay de Gohan, velho. Foda-se. Vou tacar ele no traje do Gohan e marcha, velho. Juntar-se ao Piccolo, lutar sozinho. Juntar-se ao Piccolo, né? Isso é louco. Sem o Piccolo, o Goku não ganharia nunca do... É Raditz o nome desse doidão, né? Tira a música, deixa o show do jogo. Calma aí. Fica melhor que vocês acham, véi. É, eu prefiro ir com a música. Não, não. Mano, aqui ele começa com o Ki ou não? Já toma um Super Camomehameha, já. Aí, rebote. Mano, mas... Calma aí, gays, que os controles estão todos errados, cara. Não tem como mudar os controles, velho. Tô tomando um cacete, mano. O que é isso? Eu vou te mostrar! É isso! Você! Não tem um negócio de novo? Hum! Não é isso, né? Não! Eu não sei! Eu não sei! Mas essa tela aqui é foda! Mas essa tela aqui é foda! Eu não tenho tempo pra me despedir... Eu vou te encontrar! Por que você vai me encontrar? Com certeza! Eu vou te levar... Ai, cara! Essa tela do LOL, mano! Meu Deus do Céu! Agora o Goku vai dar um pau no... No Hadith. Eu não sei! 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 Mano, eu vou morrer? Ah, mano, eu morri. Caralho, eu morri foda, velho. Ué, como essa missão com o Cuidado? Ah, tinha que perder. Por isso foi tão difícil, guys. Tá ligado? Tinha que morrer, fazer a parte do bagulho e morrer. Senão tu não vai perder nunca. É verdade, era uva sem semente ainda. Mentira. Mentira. Ou não? Cara, meu Goku tá cego. Fala, velho. Olha a cara de desvio, değil mi aquela? Pô, nem Kaioken eu tenho ainda, mano. Ah, eu tenho Kaioken agora. Nossa, eu tenho Genkidama, mano. Ah, que isso. Essa é Genkidama? Ah, eu faço uma maior na vida... Ah, porra. Eu já ofendei. Eu falo, ah, mano, eu faço uma Genkidama melhor na vida real. Matei. Ganhei! Ué, mas eu não consegui usar o Kaioken. Aquela do começo do anime é assim mesmo, papo? Caramba! Caramba! o que é que é isso como que ele bloqueia não consigo bloquear mano calma aí é isso é uma coisa errada ai tem várias coisas arremesso olha o contra-ataque é no bolinha eu não consigo contra-atacar mano e ele sempre contra-ataca o ranger mano olha isso ah não caramba o vedita ele tá com tudo mesmo em o óleo e ela é o óleo e olha 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 que mentira mano toma os tempos e aí o o o na Não, 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 não. Morri. Puta que páreo. Morri. Oh, que jogo difícil, guys. Mano, sabe o que eu não entendo? Ele consegue counterar meus ataques e eu não consigo counterar os dele, véi. Tentar novamente. Não vou sair derrotado. Ah, mas ele já começa apelando. Olha que cara lixo, véi. Sou covarde. Olha, olha, eu não consigo. Mano, não vou fazer errada, galera. Tô apertando bolinha igual um condenado e eu só apanho. Mano. Mano. Defesa. Guarda. Guarda alta. Guarda baixa. Quebra de guarda. Colapso. O que é colapso? Pera. Se o personagem fica totalmente indefeso por um período, desencadeia uma quebra de guarda e reduz a força do colapso. Técnica de contra-ataque. Percepção. Consumo o que usa a percepção e reagir a um ataque de investida. Com um contra-ataque. Pode ser utilizado sem contador de técnicas. Bolinha. Inacreditável, mano. Tá bugado o jogo. Como que eu mesmo errar então, pra você ficar ligeiro? Errei. Toma. Olha, esse bagulho que ele faz aí pra defender é loucura, mano. O que é que ele faz aí pra defender é loucura, mano. Caralho, ele é bem poderoso, galera. Vegeta tá com tudo, mano. Mano, eu não consigo dar dois socos nele que ele devolve, velho. Que loucura, galera. Morrei de novo. Morrei de novo. Ai, errou de novo, teu vagabundo. Ai, morri. Pelo menos eu aprendi a usar o Kaioken. Morrei. Joga safe, guys. Vocês não tão entendendo. Eu dou dois socos nele. Ele dá contra-ataque. Ele me dá oito em sequência. Eu não consigo devolver, mano. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu juro que eu tô apertando a bolinha. Não. Não é dific... Diminui a dificuldade nunca. Olha lá. Olha lá. Já começou já a patifaria. Ele é muito bom, velho. Toma uma Genkidama pra você ficar ligeiro. O bolinha, ele faz o que? Ele defende, mano? Tá bom, esse aqui tá mais pau-a-pau, velho. Como é que ele defende os ataques desse jeito, né? Acho que não dá pra só ficar tentando atacar nesse jogo também, né? Acho que tem que ter um... Tem que ter um... Uma malevolência, né? Pra você dar uma desviada. Eu acho que eu botei errado, velho. Mas eu não vou mentir que ele tá ganhando, velho. Ele ganhou, galera. Tá bom, o Vegeta ganhou três vezes do Goku. O problema é o meu personagem, eu acho. Se eu tivesse de Vegeta, ele ia estar ganhando, velho. Mas ele já começa a... Ah, velho. Bem, vamos me concentrar. Tudo bem, uma barra de vida pra você, mano. Um Handicapzinho que o Ranger vai te dar. Você vai ficar ligeiro, seu merda. Pegando a manha, guys. Pegando a manha, guys. Pegando a manha, guys. Vocês estão a ver o que? São as suas mãos! O que é que vocês estão? O que vocês estão a ver? É o que vocês estão a ver! Você está a ver com o meu marido! O que vocês estão a ver com o céu? Você vai fazer o que vocês estão a ver com o marido! LEVANTA! Marquinhos Underline DJ Muito obrigado Marquinhos DJ pelo sub, tamo junto meu querido 1PKS também, muito obrigado pelo sub, tamo junto Matei? Ai um de vida Calma, sem afobar Caramba, isso aqui foi humilhante, eu dei um soquinho de esquerda no queixo dele e matei Monogank Dama, papo reto Acho que o Minerva seria melhor que o Ranger também não é pra tanto, guys Guys, eu vou mudar a categoria do jogo Porque eu não vou jogar mais LOL não, tá? Proficiência com o Goku aumentou Vem aí Vem pro x1 É agora que vai virar o Ozaru Ah, que isso Caramba, que cara grande véi Tá, mas que eu me mandei Porra, é impossível errar um ataque nele também, né? Pelo menos Ele é gigantesco É, que legal, eu passei no meio dele Pô, não dou dano nele porra Pô, eu não dou dano nele porra Ah, ele tá parado soltando skill. Impossível errar ele agora. Nossa, ele não toma dano, guys. Aqui é pra perder, eu acho. Eu soltei uma skill nele e não tomou dano. Vamos ver quem é melhor, então. O seu ou meu? Aposto que eu ganhei. Toma seu merda. Toma, gete. Cadê o Genkidama do pai? Caramba, bolas. Tô morrendo, eu morri. Que isso? O cara me esmagou. Bom, é impossível ganhar essa luta, né? Acho que essa aqui é pra perder mesmo, guys. Que isso? Não é pra perder, não. Não parece muito justa essa luta, não, galera. Pelo menos o Goku tá determinado. Toma, gete. Toma, 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 toma. Ai, o delício é o primeiro que o meu. Mas por que eu não tenho mais Genkidama? Alguém pode me explicar? Nossa, já morri. Nossa, tomei um pau nesse aqui. R2XX fica batendo pelas costas? Poxa, mas o R2 é o Ki, velho. Oh, eu queria mudar os controles, guys. Eu tô muito desconfortável com os controles, mano. R2XX. R2XX. Sou oi, oi. R2XX. R2XX. Desviar! R2XX. R2XX. É que ela escondida o tempo todo. Com certeza, isso é que ela não funciona. Agora ele chega até... Ele não fica defendendo o tempo todo, né? Pô, eu desviei desse aqui, hein? Esse aqui foi brincadeira. Pô, mas ele não para de spawnar essa merda, mano. Ele pegou em mim ainda. Que legal, mano. Que justo. Ah, entendi o que tem que fazer, mano. Eu acho. Se Deus quiser. Morri. Vou fazer na próxima vez, guys. Calma. Qual que é o de PlayStation 2 que vocês estão falando que vocês jogavam? Porque eu só joguei os normalzinho, né? Que era a PVE. Não tinha de... Mano, como que eu paro de voar assim, pra longe? Ah, a continuação do Budokai tem caixinha, entendi. É, esse daí que eu jogava mesmo. Eu não consigo voar pras costas dele. Eu não consigo voar pras costas dele. Nossa, ele é mais rápido, mais forte. Só é mais feio que eu. Nossa, aqui eu fui. Não tenho o que ir pra nada. Não consigo usar Kaioken. Não consigo usar Genkidama. Ah, agora eu consigo usar Kaioken. Ai, meu Deus. Tem que defender as skills dele, é? Será? Corri de novo. Meu Jesus, mano. Que jogo difícil, galera. Acho que ele só morre na magia. Cara, teve uma hora que eu tava conseguindo dar uns combos pelas costas. Só que agora ele tá defendendo. Olha ali, já começa espantando. O bagulho é doido. É verdade. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O bagulho é 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 o O que é isso? E aí 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 Nossa perdi meu caminho a errar Mano como é que ele conseguiu cortar tipo assim eu joguei ele para longe ele se defendeu mano Caralho Isso aqui parece bem impossível e o mais preocupante é que é o começo do jogo mano Tipo é a minha terceira luta e eu não consigo passar dela nem a pau Tá ligado? Eu tô sendo humilhado na segunda luta do jogo Mas eu não vou diminuir dificuldade Sou um gladiador, um guerreiro Gault esse é só no Kamehameha Beleza Vamos tentar Olha ele vai começar soltando um catarrão na minha boca Toma Aí eu vou desviar Beleza Aí eu vou tentar carregar um pouco meu Ki Consegui Consegui carregar Consegui um combo legal Consegui o combo azul O Ki azul na verdade né Toma gap, toma combo, toma combo Nossa bugou Toma 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 Caralho bugou Toma toma Legal Ai Toma a vida dele desceu meu Deus Ah Eu desviei mano Olha esse jogo velho Que jogo difícil mano Desviei de novo Kamehamehame Vem pro x1 então Soltei Vem pro x1 dog Vem pro x1 dog Ele ganhou? Ah não Meu pai ganhou pelo amor de Deus Respeita um pouquinho a história Feio burro Desgraçado Ganhei Ah não acabou ainda Mais um Kamehameha galera Ai perdi meu Ki Kaioken da morte Guys tô sentindo que é nessa hein Tô sentindo que é nessa Sem querer zicar Kamehamehameh Vem pro x1 de Kamehameha de novo mano Vem pro x1 de Kamehameha de novo Seu merda seu feio burro Vagabundo Lixo 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 Podre Feio Porco Burro Imbecil Saco de bosta Sai do meu planeta Ufa Seu merda Feio Baixinho Vagabundo Cabelo feio Só Só perdi oito vezes guys Muda a Kamehameha Onde que vocês preferem a Kamehameha guys Mas não tá atrapalhando nada Não tem nada ali em cima Tá ligado? Embaixo? Aqui? Aqui é melhor? Pô não é possível que vai ter outra Muito obrigado meu mano Digpi Sai pelo sub Tamo junto meu querido Seja muito bem vindo aí irmão Cara adorei esse jogo Eu amo Dragon Ball Tô meio emocionado velho Não vou mentir Como tá se sentindo careca? Tô me sentindo curirinho mano Personagem desbloqueado Yajirobe Absolutamente ninguém no mundo vai jogar com Yajirobe galera Saga de Goku capítulo 2 É aqui que nós vai Todo mundo já com ele no online? Que merda Ué tá certo? Essa linha do tempo aqui tá certa? Eu vou te ensinar Você tem habilidades novas hein galera Kamehameha Kaioken 20x Nossa tem habilidades novas hein galera Quem deu nada Não é possível que eu errei mano Ah não é possível que eu errei mano Oxi Cara o Goku é vesgo demais, mano. Ele não acerta uma dessa investida, cara. Tem como errar, né? Daqui onde eu tô. Pô, mas tá carregando o Ki mais devagar dentro d'água. Toma combo, toma combo. Essa passou aqui em casa, mano. Essa foi brincadeira, viado. Caralho. O Goku é meio vesgo, mano. Cara, minha proficiência com o Goku tá ficando boa. Esse cara aqui é um bunda mole, né? O Goku, acho que ele dá dois murros nele no desenho e acaba com ele, né? O Patatio, o Patatá. Olha o Vegeta, rapaz. É de dupla? Olha o Naruto, depois o Dragon Ball. O Naruto eu não tenho, não, mano. Legal, eu já comecei a apanhar. Ué. Eu vou ir pro X1. De habilidades. Pegou nele, pegou. Não, não. Não, não. O que é que eu tenho que falar? Acabou! Mano, pra mim os melhores Dragon Balls são esse e o Dragon Ball de Super Nintendo, mano. Deixa eu ver se eu acho. Qual que eu jogava no Super Nintendo? Esse aqui, ó. Esse aqui, guys, é do caralho, mano. Esses de Nintendo era muito louco. Esse aqui, ó. Nossa, esse aqui era bizarro, muito bom, velho. Isso é louco. Para de esquipar o anime. Pô, já assisti 30 vezes. Ué. Oh, Freeza, mano, que legal. Pô, eu não aguento mais ficar voando igual uma mula. Desvia, desvia, desvia. Oh, mas é o Freeza perfeito? Segura R1. Ah, thank you. O botão de defender para de voar. Ah, obrigado, guys. Esse cara aqui é apelão, hein, mano. Ele só usa uma... Morri! Caralho, tomei duas pauladas. Morri, mano. Reforço. Quadrado. R1. R1. Porra, mano. Que isso? Tá certo? Morri. Caralho, caralho. Caralho, esse cara também é bom. Eu tomei a investida do gold. Diz que eu não vou errar nunca na vida. Errei. Toma gap. Aqui. Eu sou com um espaço de um ambiente solucional. Mas, não importa... Não soube o poder. Quando me expõe você e tenho de... Desviei? Vim para o duelo, então. Pô, ele só tancou o meu Kamehameha, viado. Nossa senhora Nossa senhora Que pau, velho Eu soltei um emote Uma dancinha ali Eu tô maluco Ah, esse combo aqui foi do Balacubaco Mano, eu quero ver um Toma combo Nossa, a vida dele não baixa Perdi minha Genkidama, guys Não tem uma Genkidama Ó, liberei a Genkidama Como é que vocês sabem que vai liberar? Ganhei Ah, easy Eu perdi duas vezes Ó, o traje do Gohan Ah, que amor, velho O Super Saiyajin vai liberar nunca Isso que eu tô ouvindo é uma playlist sim, Mylin É o set do Adriatic, mano Mandei aí Rapaziada que tá vendo pelo YouTube não tá saindo música, mas... Na Twitch tá Ai, liberou Ai, liberou Hihihihi A carinha dele Agora eu vou te bagaçar, irmão Não corre, teu vagabundo Não corre, teu pilantra Super Kamehameha Super Kamehameha É esse aqui que nós gosta Caralho Hihihihi Cara, olha Olha, olha que chave Cara, o Dragon Ball é muito foda, mano Não tem como, velho Cara, por que eu não consigo devolver nada nunca? Desvia teu vagabundo Sentido Selvagem Não, é impossível perder pro Freeza e o Super Saiyajin desse jeito, mano O teu vagabundo levanta Mano Mano Agora estou com raiva Quero usar esse Vagabundo Tá mais difícil que eu esperava Ai, tá me perseguindo Morri Meu Deus Super Kamehameha Vou começar com esse Ele desviou, guys Meu melhor golpe Acho que eu desperdicei um pouco da minha força, hein, mano Ô, viado Se eu conseguisse defender e bloquear igual ele Era impossível perder de verdade Mas simplesmente eu tomo todos os golpes Ele defende todos Ele comprou o jogo 2, mano, aparentemente Ele comprou a versão premium TNC, mano Caramba, esse Kamehameha deu uma life e meia, né Ah, R2XX, entendi agora Nossa, que broken Vou superar os limites Vou espancar ele agora Toma, toma Levanta, seu merda Que você vai apanhar Kuririn é lixo, mas é meu amigo Agora entendi, galera Se você segura o R2 e aperta X duas vezes Você teleporta nas costas do cara, velho Entendi, galera Impossível perder mais nenhuma partida agora Vem com o pai E quando libera, tipo assim O Ki no máximo O soco, mano Ele machuca muito, filho O que que é isso? Vê o modo treinamento do Piccolo Depois no menu Depois eu vejo, dog Nossa, mas já vai pro céu É muito rápido Eu queria ser o... O Gohan, mano Contra o céu Ah, tem que jogar com o Gohan O modo história Mas eu tenho que terminar com o Goku Pra liberar os outros Eu não tinha... Não tinha nenhum outro pra jogar Só o Goku, guys Nossa, eu acho o Trunks muito foda também Ah, é verdade Liberou até porque eu ganhei skin do Gohanzinho Pode crer É verdade Mas como você... Não principal Eu não tenho Prize Nem… Ninguém Skit Você O Hero É Tá Da summ Caramba, cara bom. Olha, eu desperdicei todo o meu Ki, velho. Parece que o meu Ki... Oxi que o meu melhor me j okei de uma mão, esse daí eu nunca vi não! Quer dizer, só o do Gohan, né? Toma, toma, toma! Toma, toma! Toma, toma! Caralho, o Goku não acertou uma voadora, coitado! Toma, toma! Toma, toma! O que é isso? Um negócio quadrado pra cima da counter. Cara, o meu counter diz que é no bolinha, mas não acertei nenhum até agora. Tá ligado? Vai chamar o Tim pra X1 quando ele tá viciado nisso? Tô, tô jogando no controle de Playstation, guys. Cara, eu preciso aprender a jogar, velho, porque eu tô tomando o pau dos NPCs, velho. Coloca o som do jogo pra nós. Vocês não tão ouvindo o jogo, guys? Mentira. Calma aí. Eu tô ouvindo? Como é que vocês não tão ouvindo? E agora? Música alta, mas a música é melhor, né? Ô, o Goku é muito cheatado, velho. Teleporte é broken. Tira a música que é melhor, né? Tira-a, não vê isso. Tira-a, não vê isso. Tira-a! Eu também vou lutar com você! Obrigado, Luci-Han! O que é isso? 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 Rame rame há com teletransporte... Esse é de p***o O que é isso? da sua força. Toma. Esse aqui você fica neném. Não tenho nem o que ele possa fazer, velho. Vai tomar outro. Vai ficar ligeiro. Na real, vamos lutar um pouquinho com ele nessa forma, né? Que isso? Que isso? Oh, minha vida! Mas dá pra ganhar, dá pra ganhar. Com essa vida aqui dá pra ganhar. Expansão de domínio? É, então. Eu desisto. Dei o máximo de mim, mas tá claro que eu não consigo te vencer. Pra mim já deu. Bye, bye. Tomei um pau e saí. Meu filho vai cuidar de você. Tíbia de Pokémon quando? Cara, olha... Olha o que eu tava jogando, guys. Eu tô jogando um tíbia de Dragon Ball, cara. Faz aqui. Olha o tíbia de Dragon Ball. E eu sou o Gokuzinho, tá? Ó. Toma, gap. Gokuzinho. Fica, tá? Cara, o Cell Jr. é tipo assim, vale por uns 10 Curirin, né? E aí? Cara, eu tentei agarrar, não vai nem fudendo. Pô, eu vou ter que usar o máximo do meu poder contra essa porcariazinha aqui. É de fuder, velho. Tá, tá? E aí? Pô, eu vou ter que usar o Gokuzinho. Eu vou ter que usar o Gokuzinho. E aí? Pô, eu vou ter que usar o Gokuzinho. Tem tempo... E aí E aí E aí E aí Nossa ele tá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas ele tá sacando Já do meu Seu mano Caramba ele é fortinho Faltando um jogo assim de One Piece Nossa seria muito foda Todo mundo aqui assistiu Dragon Ball pra caramba Vocês conhecem a história toda Jogando no teclado? Não, no controle Nem tem tanta história assim Se você pegar o Dragon Ball O primeiro Antes do Z Tem o Dragon Ball Tem o Dragon Ball Z Depois do Z Vem o GT já? Só que o GT é outra linha do tempo O GT na teoria você tem que assistir por último É, o Super é depois do Z Ah, o GT vale a pena assistir O GT é bem legal Ah, e esse skin do Trunks deve ser a mais bonita Arco do Majin Buuuuu Eu acho o GT muito louco Super Saiyajin 4 é muito zika Assim, a minha transformação favorita É o Super Saiyajin 3 Tá ligado? Pra mim o 3 é, mano Absurdo, mano E eu acho que o meu favorito é o Gotenks, mano O Gotenks Super Saiyajin 3 não tem como É muito chave, velho É muito louco, velho O meu é, eu Nossa, o Gotenksu, eu quero muito jogar de Gotenksu, hein É muito rápido, não é? Vamos lá! Vamos lá, Kakarot! Esse é oAds The Bethany É uma coisa que não quer dizer Mas não sei Há alguns Confibimos Os Pares caras Os Tares E E Não Todos os Taques Você lava com's Defender Eu 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 Não tem nada a ver com vocês! Não tem nada a ver com vocês! Não tenho nada a ver com vocês! Eu não vou mentir, eu não vou mentir, o Dragon Ball... Eu não vou mentir, o Dragon Ball... O que você quer? 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 Não sei se você quer dizer nada, o Dragon Ball é o meu. Você quer dizer nada, eu sei. Eu não vou mentir, não sei se você quer dizer nada. Deixa eu transformar seu covarde, seu filho da puta. Vagabundo. Nossa, eu tenho logo uma Super Genkidama. Vamos testar a Super Genkidama? Nossa, eu tomei logo uma linguiça. Ele engoliu dois punhos. Eu não sei o que é isso! TELEPORTE! Esse super combo aqui é o arroz com feijão do Ranger, hein mano? Eu não fiz! Ah, eu vou transformar! Ihihihi! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Mano, que nostalgia esse jogo! Esse jogo é muito bom! Como é que pariu? São uns 300 reais mais bem gastos da minha vida, mano! Cara, eu gastei 300 reais com o TFT esse tempo, eu me arrependi muito! Uuuuh! Chegamos! Chegamos! Chegamos, galera! Não, não! Não, não! 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 Que vagabundo! Tomeu! Tomeu, toma! Tomeu! Tomeu! Tomeu, toma, toma! Tomeu! Como é que minha proficiência está uma estrela ainda? Era para eu ter... Ah, é o outro Goku, né? Eu acho. As animações estão muito lindas estão mesmo, mano. Ah, ah! Eu já encontrei! B-Bugita! Vá! Vá! Ai, fusão! Toma, gap! Nossa, mano, as fusão do Dragon Ball são muito zícoos. Olha ele com o braço cruzado chutando o Majibu, mano. Nossa, eu não sei como eu fiz isso. Entende, porra! Caramba, tô passando vergonha, cara. Caralho, ele sempre... Eu não consigo bater nele. Glória! Esporte da espada de raio. Não tome! Ah, meu, Eu me joguei na skill do cara. Ainda perdi minha... Transformação. Asobi é o final! Aqui é o final! Aqui é o final! Aqui é o final! Ficou! Porra! Ficou! 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 Bem, vamos ter que terminar. Vamos até a final. Vamos esperar a 10. Vamos esperar. Ficou! 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 Mas ele só ficou perfeito depois de comer mais alguém. Ficou! Ficou! Legal! Ficou! 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 Mano, ele tem vida azul, esse vagabundo. Eu tenho a cabeça. Eu gosto muito de lutar, mas eu gosto muito de lutar. Você é o número um. O que é isso? Acho que eu matei. Toma Gap. Oh, tô ficando bom, hein, guys? Tudo gordo é gente boa, não. Já vi gordo mau caráter já pra caralho. Volt, eu assisti todos menos o GT. O Super é o melhor. O Ultra Instinto é muito foda. Mas vale a pena assistir o... O Super, mano. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Melhor é o Z, então eu gosto dos primeiros, velho. O Z pra mim é muito zica. Oh, o Ubi! Nossa, o Ubi é muito legal. O Ubi tem o poder do... Do Majin Buu também, né? Ele é mó forte, o Ubi, velho. Reencarnação do Majin Buu, né? Muito foda. Bom, a única coisa que eu acho zoada do Dragon Ball é que as crianças de 4 anos já são trincadas. Eita porra, o Super Saiyan Deus. Vai ficar teleportando mesmo o Tavagapo do Covarde? Com essas skills que persegue é de fuder, né, mano? Caramba, caramba, caramba! Ai, cara, de novo. Olha, olha, ó. Aura do Shenlong? Nossa, a vida dele não mexe. Pior é que ele não deixa eu transformar direito, cara. Esse vagabundo, mano. Agora. É agora. Agora que o jogo vai virar. Nossa, ele não toma dano, guys. Corri. Cara, impossível. Acho que esse aqui é pra perder mesmo, né? Cacetada, rapaz. Mas o Goku depois, ele fica mais forte que o Bills, guys. Tentar novamente? Eu não quero tentar novamente. Eu vou ser humilhado. Eu vou tentar bater de frente, mano. Ai, que legal. Eu vou ter que só defender. Vamos jogar na defesa. Eu acho que eu tenho que dar, tipo assim, meia life nele. Alguma coisa assim, né, pá? Mano, mas até de costa ele defende, véi. Guys, ele não toma dano, véi. Mas a gente não toma dano, ó. Mas a gente não toma dano, né? toilet. Vai, pule. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas, Gap, caralho, um pouco bem legal, mano. Nossa senhora. Ai, meu deus. Corre. Ué, eu quase ganhei, véi. Que jogo delicioso, mano. É, o Beerus é um deus, tô ligado. Tô jogando aqui em dificuldade, não mexendo na dificuldade, mas tava bem difícil, mano. Eu morri pro Vegeta macaco oito vezes, mano. Oi, o Beerus é um deus. Oi, o Beerus é um deus. Oi, o Beerus é um deus. O Beerus é um deus. Por favor. O Beerus é um deus. 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 Não é verdade, mas você pode ver você em uma vez. Por isso... eu falei pra mais de um dia. Você pode me ter medo de um momento com essa. Agora, eu vou tentar ter certeza. Hum, 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 hum. Não dá! Ah, eu não sou. Você está me livre, não é? e eu não sei meu meu primeiro né é nossa paca rinde conferir é isso e hoje acabou tava tomando um cacete Não pula a história do Super... Ah, não, mas eu vou tomar spoiler, eu vou assistir. Isso, o Goku perde pro... Não é possível, mano. Tô preocupado com esse merda do Freeza, velho. Arco do Trunks do futuro. Esse aqui a gente gosta. Apesar do... Olha o Beerus, gordinho. Desculpe, mas... O que é o Trunks do futuro? Volta no Dragon Ball Super? Já aviso, o começo do Super, a animação é horrível. Fica boa no Trunks e no Torneio do Poder. Eita. Ó, o Goku Black. Qual é a fita do Goku Black? Até hoje eu não... Entendi, é o Goku de outra dimensão, velho. Tomei o teleporte? Ah, o que é isso? Teleporte! Tchau, tchau. Nossa, transformei. Caramba, deu muito, muito dano. Deu duas barras de vida nesse ataque. Cara, que absurdo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. . . . . E aí 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 Nossa é minha chance de ganhar Nossa mas ele é muito bom velho, ele me joga pra longe e já me Me bomba Vanta vagabundo E aí 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 Esse aqui não pegar O que é isso? TAMASU! TAMASU! Omei é um irmão de Black! Você não tem nada que me derra. Você não tem nada. Por que você não tem nada? Você não tem nada de fazer. O que é isso? Você tem um irmão de ser um irmão de Black? O que é isso? Nossa, mas esse cara que tá com o HP, eu tô lascado, mano. Corriiii! Não! Tentar novamente. Eu mandei mal no Goku Black, velho. Não posso tentar trocar soco com ele. Vou ficar fugindo. Vou jogar ele pra longe, encher o Ki. É? 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 Vixi, nem sei o que é o Zamasu. Defende, defende. Cara, nem sei como é que eu teleporto, velho, mas eu tava teleportando ali. Cara, que cara forte da porra, mano! Que isso? O cara simplesmente tanca a porra do meu soco com essa informação máxima, velho. Me joga pra longe. Ah, errei. Nossa, ele voa pra longe? Por favor, para de apanhar igual a puta. Ah, o que é isso? Ah, o que é isso? Morre, por favor. Morreu. Eu tô no controle, guys. Você foi um amigo do Black. Não tem que ser um amigo do Black. Não tem que ser um amigo. CHLB0 cow 5 oooooooooooo tranks oh my god e o tranks não tem transformação tira espada como M crises a nossa ela atada Eu tomei. Por que tira a espada? Ó, tirei a espada. Toma quieto. Morreu. Easy, easy, easy. Zamasu? Mano, quem é esse cara, velho? Zamasu. Ah, é o cara que eu dei um pau, velho. É, tomei spoiler. Mano, vou ser bem sincero, eu não ligo muito pra spoiler não, guys. Vou assistir o super, guys. É que assim, eu não tô muito na pegada de assistir mais nada, tá ligado? Eu tô muito... Eu tô preferindo ver outras coisas, velho. Esse cara aqui é o Zamasu, né, guys? Defende, imundo! Vai ficar apanhando, porra! Não, eu tô... Eu tô lendo uns livros, fazendo, tipo... Vendo uns vídeos... Sobre livros, tá ligado? Essas paradas, mano. Mano, eu tô meio viciado em... Em vídeos sobre dopamina, tá ligado? E eu tô vendo uns vídeos sobre... Finanças, sobre várias coisas. O véio, mano. Nossa, fugiu, olha lá, vai embora. Pra puta cidade, ele vai se mudar. Teleporte! Nossa, o Goku Black. Vem, Trunks, me ajuda. Me ajuda, Trunks! Eu tô em 2x1, mano. Kaioken! Agora eu quero ver. Kaioken é transformado. Toma, 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 toma. Nossa senhora! Olha que zica, mano! Azul, vermelho, o Super Saiyan roxo. Uh! Pegou! Nossa senhora! André, o Huberman. Nem sei quem é esse mano aí, não. Ah, mas... Sei sim. Sei de olho só. Será que nós era hoje? Mano, eu tô... Pra sair agora, guys. Nesse exato momento. Tô cansado já. Eu preciso jantar, não jantei. Ih, vai ter fusão, não. Se tiver fusão, vou jogar mais. Calma aí. Ah, cadê? Ah, cadê? Meu Deus, eu não consigo curar. O que que tá acontecendo? Ah, tá de brincadeira. Não, não consigo curar. Ah, cadê? 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 Preciso transformar e usar o Kauken de novo. Eu tenho um novo poder de novo. Não tem como. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por que esse cara está tão forte, velho? O que é isso? O que é isso? Cadê minha... Minha fusão com o Vegeta? O que é a força do Espírito do Espírito do que você pode salvar? O que é isso? O que eu quero mesmo? O que é o Kauken? Meu Goku e eu estou fodido de HP mano. O que é isso? Desvia. Se eu tomar isso aqui fodeu. Não amei. Não dá para estar desvindo. Eu morri. Quem melhor está a ser melhor? Eu gosto de your move. O seu improviso é o melhor. Eu囡握 a moça. É fantástico! Eu gosto de your move! Eu não vou tentar? Eu não vou tentar? Você vai estar do suco! Por favor, eu não vou tentar! Não vou tentar! O Trunks vai ficar assistindo eu tomar um V2, mano? Mas que cara inútil, velho. E a porra do Vegeta tá fazendo o que, mano? Vagabundo.